Hora de falar sobre o São Paulo e as tratativas complexas para a renovação de Wellington. O empresário do jogador, o Robson Ferreira, me procurou para rebater algumas informações que saíram nos últimos dias na imprensa. Na semana passada, Carlos Belmonte chegou a dizer em uma entrevista ao Arnaldo e ao Tironi que o São Paulo estava fazendo a quinta oferta diferente para a renovação do contrato do Wellington. Nas últimas horas, jornalista Gabriel Saini informou que a pedida do Wellington é de R$800 mil por mês além do pagamento de luvas. Robson Ferreira foi explicando cada um dos temas e eu vou trazer a posição dele, você tira as suas próprias conclusões, beleza? Primeiro, o Robson afirma, abre aspas, o São Paulo nunca fez cinco propostas, foram três e todas muito similares. Ele completa, nunca houve avanço na negociação porque o próprio São Paulo não quis. E ele acrescenta, os valores nunca chegaram perto dos R$800 mil por mês, o que eu tenho contado para vocês já há algum tempo é de que a pedida do Robson e do Wellington é de R$600 mil entre salários, direitos de imagem e luvas, basicamente aquilo que ele teria ganhado se tivesse se mudado no ano passado para um clube russo. O negócio só não aconteceu por conta de alguma desavença entre o clube e os representantes do São Paulo não teve nada a ver com essa história. Só para completar, o Robson ainda esclarece que é mentira a informação de que ele demora para responder as propostas feitas pelo São Paulo. Abre aspas para o empresário, todas as ofertas que o São Paulo mandou tinham um prazo estipulado para a resposta, portanto não existe essa coisa de ficar 20 dias sem responder. E você que pensa sobre todo esse embrólio, pressão que eu tenho de que a renovação está cada vez mais complexa o que aumenta a necessidade da contratação do Alexandro. São Paulo, embora não admita publicamente, tem otimismo na contratação do ex-jogador da Juventus.